Por que eu vou deixar isso acontecer com o meu primo? Por que? Por que? Por que? Por que, velho? Não. Agora, eu vou ficar procurando ele. Mas graças a Deus que... Se acontecer, horas? Onze horas ainda da manhã. Onze! Da manhã. Daqui a pouco chega a noite. Daqui a pouco chega a noite. Mas eu não quero. Por que minha mãe foi passar... Foi passar... É uma espera na cara de pai. E... Ela falou que quando chegar aqui é feito. Tudo seguro e tudo com o meu primo aqui. E se meu primo não aparecer, eu vou apanhar. Será que eu vou dar uma metade? Não, 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 não. Se eu mudar uma metade pra ela, ela vai me bater. Aí vai ter mais coisa. Aí não vai ter como eu. Não, 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 não. Não vou mandar me sair pra minha mãe, não. Porque senão ela vai me matar. Vou desaparecer. Meses depois... Agora eu vou dormir, né? Tô ainda triste por causa do meu primo. Só achei a toquinha deira até agora. Mas agora eu vou dormir que amanhã não tem mais. Aconteceu. Não, voltou luz. Não, qualquer coisa podia acontecer, menos soltar luz. Menos, menos. Acendeu. Apagou. Eu vou dormir. Ai, não. Eu vou dormir. Como eu consegui dormir essa noite nessa posição? É porque ontem de noite, essa luz daqui, essa luz daqui, ó. Essa luz daqui, ó. Acho que mexe, acho que, acho que, acho que faltou luz. Alguém ontem entrou aqui dentro de casa, abriu a porta e apagou e ficou acendendo. Tipo fazendo, tipo fazendo gracinha comigo, achando que eu acredito nessas coisas. Logo eu, logo eu vou acreditar nessas coisas? Eu não. Não vou acreditar. Eu não acredito. Todo mundo pode tentar, pode tentar me assustar, pode tentar tudo que eu não acredito. Agora eu vou acreditar mesmo. Hoje o dia tá lindo, muito lindo mesmo. Amanheceu hoje, um dia top. É, amanheceu hoje não voado igual ontem tava, né? O sol hoje, não tá aquele, aquele solzão de mesmo, mas tá bem quente. Não tá tão quente. Como eu esperava que ia tá ontem, mas tá mais ou menos. Mais ou menos. Tá úmido, úmido. É, mas pelo menos eu, eu, pelo menos eu, ontem dormi, ontem. Eu preferia dormir com o meu filho, porque a gente ficava, sempre quando a gente dormia junto, a gente ficava jogando aquele jogo aqui umas meia-noite, acordava pra comer alguma coisa, tava assistindo filme de terror. Era muito massa, né? Mas pra quê? Eu sou irmão péssimo. Pra quê? Naquele dia, eu fui deixar meu primo, logo meu primo, ir na padaria meia-noite, velho. Meia-noite em ponto. Era mais ou menos 59. Aí quando eu vi que demorou, eu fui dormir. Eu fui dormir, eu não tinha percebido nada. Eu tranquei só a porta e meu primo tava lá fora. E eu quero descobrir quem pegou ele, que eu vou denunciar pra polícia. Pra polícia. Quem pegou meu primo, eu vou denunciar pra polícia. Porque não pode pegar o primo dos outros assim. Isso é muito feio. Eu não gosto que ele fique mexendo na minha família. Aí minha mãe tá na cara de pai, só vai voltar depois de um ano. Então, isso vai voltar em 2025. 2025. Pra vocês verem. Vai voltar em 2025. E... Ontem eu tava assistindo, né? E parece que a TV meio bugou. Porque eu não sei o que aconteceu no YouTube. Eu tava assistindo... Tava assistindo no YouTube, galera. YouTube. Mas... O negócio é assim. Tem uns dias se passando. Já tá de noite. A minha já é outro dia. Já é outro... Outra semana. Hoje já foi domingo, né? A minha já é... Já é tipo... Acho que a minha já é... É segunda. Segunda. Então, eu vou tirar um mochilô. Eu dormi por aqui mesmo, né? Dormir. Porque a minha já é outra coisa. Ah. Boa noite. Tchau.